1, 2, 3, 4 Forza ragazzi che andiamo in Instagram, festa ci sarà Tra poco inizierà la grande cosa, ballare si potrà Un gran parole di feriferia, che ascolti musica e stereofonia O a cantista tutte le tue fans Per il giro di tagliande In approccia sopra di un amore Fuori con gli usure c'è così spiare E già venissi un dia contando l'uvi Puri un senzato di campano Puri un senzato di campano Siamo partiti dalla Sicilia Ma dove mai si andrà La carovana incontra una fanciulla E per l'amore sembrerà Cala brisella mia Cala brisella mia Cala brisella mia Faci un amore Cala brisella mia Cala brisella mia Cala brisella mia Sciurita muri 3 E grullalero Cala brisella mia Cala brisella mule Cala brisella mia Cala brisella Cala brisella mule Huff a Forza ragazzi Balliamo ancora La carovana va E ao horizonte já se vede clara A fértilidade serranlense Que sorpresa te fará Mangia pinto, piscatinto, piscuí mora E o rússá, cerca de viagem Per a minha padeca vaca Piscuí mora, piscuí mora, piscuí mora Mangia pinto, piscatinto, piscuí mora E o rússá, cerca de viagem Per a minha padeca vaca Piscuí mora, piscuí mora 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 Quanto é bello, piscuí mora Tu, segundo, é o melhor do que eu A final da minha, ci son de rosa A lua, com o cuore, com a presa Quanto é bello o último amor Tu, segundo, é o melhor do que eu Quanto é bello o último amor Tu, segundo, é o melhor do que eu Tu, segundo, é o melhor do que eu O melhor do que eu O final da minha, o melhor do que eu O final da minha, o melhor do que eu A final da minha, o melhor do que eu Tu, segundo, é o melhor do que eu Porque um pouco se amanhecerá Nela grande sociedade Ai magia o lio Não se frega, mas que se importa Se o scrapinho ci ha me insolvido L'acqua e nós nos dimos E nós nos vamos Ci hai messo l'acqua e não te pagamos Mas eu não somos Como aqueles que lhe respondemos em coro, é melhor o vinho, bem os castelhos, que esta toda sociedade. Sou melhor pelo champanhe, livrinho e feste de mim, cefamos as bocadinhas, do tempo de Noé. Lidrati a questo spiano, sofrutati nel grano, se andiamo a divertir, nani, nani, se andiamo a divertir, nani, nani. Cosa ragazzi balliamo ancora, la caro vada va, e tutti insieme canteremo il coro, vola 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 vola. E vola vola vola, e vola le fapole, se chiede ancora ancora, tu fammi già tu fa. E vola vola vola, e vola le fapole, se chiede, tu me lo puoi diviare, se chiede, tu me lo puoi diviare, se chiede, tu me lo puoi diviare. A me cantare, ci voleva diviare. A, 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 un cincariello, calmato e bello. Se é stanca, rifiuta A nossa caro vana, o turno frena Avanti, sempre vai Fará uma tappa em terra de Toscana L'anno depois se fermerá Só que o amor Lá gente Não existe que afirma Vem, vem, sospira Vem, sempre vai Vem, se soña Sotto o manto Della luna Adietro a luna Ancora é chiuso Della luna Della luna Della luna Della luna Um beijo de a Firenze, eu vivo solte a vivete do dia. Sou filho de grande, por este seu distano, dava o que é que a casa no dia com ele. Dava o que um beijo de Firenze, se a rivedo te lo renderou. Rapazi, daí facciamo um pouco de fogo, isso é uma mão, que não foi, mas que seja, não foi. Tra pouco inicia a segunda coisa, bailar, sim, porra. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia, fa uma pausa com tudo e levo e fé, com um giro de Itália. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. Um campeão de periferia, que acorde música e sereofonia. E a tua amiz, penso, a que devia A porção, eu sei também a minha matura Menteando a parte um pouco a nostalgia A larga rovada, vai Ele só se embarca sulle rive do porto Com meus amores de universidade Vai, meu querido Addio, dei giorni passati Minha piccola amica, ti devo lasciar I studi son già terminati Abbiamo finito così di sognar La gioventù non torna più Parto colpiando nel cuor Dammi l'ultimo bacio d'amor Non ti potrò scordare Che l'ultima bella Sarai la sola stella Che viverá per me Ricordi quelle sere Passate al Valentino Colpiando estudo e il figlio Che mi spingeva sul cuor Siamo saliti qui nell'alta Italia La carola La carola va lavar Se me non so E forse un po' di neve Ma soltifico gloria Il mar Quella grande Quella grande No Come a terra madrina E' te guida eternà E' te guida eternà La gole più civina Di te domini di studià Se tu anni se vi tra vita Se sta mai coi mani in mani E' te guida eternà La destello ci andate Napoli se vuoi Ma poi vieni via milà Porta Romana Guarda Romana Guarda Romana Ci sono tutte ragazze Che te la dà Ci sono tutte ragazze E te la damo Ma la buona sera E poi la mano Porta romana bella Porta romana Porta romana bella Porta romana Tagliamo su nelle valli cortesi Per divertirci un po' Se balleremo con i tirolesi Ula la i a i o 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 Ola la i a i o Ula la i a i o Ula la i o Um pouco em sul da Val Badana, a carovala vai Viver já na bella Val Tostana, que o amor nos seguirá Val Tostana, veni com me Lascia a tua caseta que ti porterá lontano Com o que vai, nós saludamos Dai un addio per sempre, che mai più ritornerá Dai un addio per sempre, che mai più ritornerá C'é una città proprio in mezzo al mare, che mai, mai morirá E un gondoliere che fa sospirare, l'amore cercherá Dai un dí, dai comandou e vai L'altra será, mi goberá Tanti a sé, da comandou e vai Dove tu vai? Mineta Cosí de freda, cosí de gala, mi bom humor Tanto colposo, mi gondoleta Mi gondoleta, sulla lacuna, fa l'amor Voglio saber, mineta Que se estuposo, mi gondoleta, te vuoi portar Non te digo, di chi me espera Cosa te importa, sei un poeta, mi voglio andar Prendiamo ancora qui nell'Alta Italia La caro vanavà Incontreremo quella mura